Hahahaha 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 Oi. Quem já assistiu alguns vídeos meus sabe que eu sempre digo que qualquer coisa em excesso faz mal. Qualquer coisa mesmo, por mais que pareça ser algo bom. Até água. Se você bebe pouca água, você fica desidratado. Se você bebe muita água, você pode ter uma doença chamada hiponatremia, que é a queda de sódio no sangue. Você começa a passar mal e ter vários problemas se você bebe água demais. Doce. Doce é muito bom também, só que se você come muito, você tem piriri. Passa mal, fica ruim da barriga lá. E felicidade. Sim, felicidade em excesso também pode fazer mal. Quê? Como assim? Se eu for feliz vai ser ruim? Você tá doido? Sim, pode fazer mal sim. Felicidade muito forte, em excesso e sem controle é chamado de euforia. A euforia é uma condição mental e emocional em uma pessoa que tem sentimentos intensos de felicidade, alegria, entusiasmo e bem estar. E que normalmente não acontece do nada com uma pessoa. Raramente você vai ver uma pessoa super tranquila lá de boas e ela vai ficar do nada eufórica. Só se a pessoa tem algum distúrbio ou doença no sistema nervoso. Ou se ela usar substâncias ilícitas. Drogas. Nesse caso eu não aconselho não, é melhor ficar bem tranquilo e bem saudável né. Maaaaaaaas... Algumas situações bem normais podem causar momentos rápidos de euforia. Como por exemplo, o orgasmo. O amor. Escutar uma música que você gosta muito. Ou então a vitória de algum atleta numa competição, num esporte por exemplo. E se tratando de esporte, já aconteceram muitas coisas muito engraçadas quando um atleta vencia ou tava pra vencer a competição. Porque a pessoa acaba meio que perdendo um pouquinho do controle ali, da noção das coisas de tão feliz que tá pra comemorar a vitória né. Então eu separei cinco momentos eufóricos em competições diversas assim. Pra gente ver que quando uma pessoa tá muito eufórica, muito afobada, pode ser constrangedor. Pra gente aqui vai ser bem engraçado na verdade né. Tá calor aqui agora, deixa eu tirar essa bunda aqui. Eita, cabelinho bonito hein. Em quinto lugar aqui ó, eu peguei uma competição de ciclismo. Tem uma modalidade do ciclismo que se chama perseguição. Ela acontece naquele circuito oval né, e só tem dois ciclistas. Eles tem que completar o número de voltas lá primeiro. Quem fizer primeiro lá, ganha lá. Acho que você já deve ter visto nas Olimpíadas ou alguma coisa assim. Nessa corrida que a gente vai ver aqui, o cara que tava ganhando se empolgou um pouquinho demais. Eu tô até sentado aqui nesse vídeo aqui, porque a gente já vai dar uma olhada aqui agora. Um exemplo aí de alegria exagerada. Olha lá, o cara tá correndo, tranquilo. Tá olhando lá o cara que tá vindo atrás né. Esse de vermelho aí tá na frente ó, olha só. Correndo, monitorando ali pra ter certeza que tá ganhando né. Corre, 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 corre. O homem vai comemorar na... Opa! O que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhadinha no replay ali ó. Porque ele tava comemorando, mas o outro cara passou ele mano. Olha só, ele tá com cara... Agora sim o de verde aqui, ele comemorou depois da vitória né. Tipo, ele foi mó humilde ainda. Enquanto o outro fica com cara de bocóleo ó. O cara tava tão ansioso, tão ansioso pela vitória que foi comemorar antes da hora lá e acabou perdendo. Mano, deixa pra comemorar depois que você tem certeza que você ganhou alguma coisa né. Não antes né, por afobação. Agora a gente vai dar uma olhada no quarto lugar. Eu peguei uma competição ali de MMA, que é o Mixed Martial Arts. Isso é marches marciais mistas né. Tem cara que luta karatê, kung fu, tem cara que luta tudo junto. O UFC por exemplo, ele é uma competição de MMA. E nessa competição tem um brasileiro chamado Johnny Walker. Sim, o nome dele é Johnny Walker. E sempre que ele ganha uma luta, ele comemora fazendo um movimento de dança de break ali. Esse movimento da minhoca maluca aí ó. Até aí tudo bem né, esse movimento é bem cafona, mas ele tá lá comemorando a vitória dele. Tá felizão lá né, tranquilo. Só que teve uma luta que logo depois que ele derrubou o oponente com um golpe só né. Foi bem rápido ali a vitória dele. Ele foi fazer esse movimento pra comemorar, só que eu acho que ele meio que fez errado ali. Não prestou muita atenção e acabou se lesionando. Teve até que meio uma convulsãozinha ali depois que ele bateu no chão né. Ele não se concentrou no movimento da minhoca reumática, dá nisso né. Ele teve uma assistência médica logo em seguida ali e se recuperou né. Só que depois foi constatado que ele lesionou o ombro dele. Teve que fazer cirurgia e ficou seis meses sem poder lutar. Por causa de uma comemoração tosca dessa. Moral da história, nunca façam a dança da minhoca psicodélica. Já que o nosso quarto lugar foi luta, o terceiro lugar também vai ser luta. Só que no videogame. Em terceiro lugar ficou Street Fighter 4. Em Nova York lá nos Estados Unidos acontece um campeonato de jogos de luta chamado DTN. Dentro desse campeonato tem vários jogos de luta e tinha Street Fighter 4 lá. E teve uma vez que o jogador All Lord comemorou a vitória dele. Ele ficou um pouquinho feliz. Um pouquinho até demais eu diria. O personagem dele era o Kod, que é esse maluco aqui de roupa listrada né. E ele tava enfrentando o jogador Alex. Que tava jogando com o personagem Abel. Esse de vermelho aqui. O que acontece é que o All Lord ele venceu a luta com um movimento especial lá. E aí ele ficou todo empolgado e imitou o movimento do personagem né. Ficou em pé e fez live, fez mó o E, ficou mó alegre. Só que tem um detalhe. Nesse campeonato era o melhor de três. E essa vitória aí só garantiu o empate dele. Ou seja, tinha mais uma luta que era a luta decisiva. E o que que aconteceu? Ele perdeu. E ficou com essa cara de bocal depois. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro carinha da bicicleta lá. Espera a vitória pra comemorar. Espera ter certeza. Não comemora antes. Mano. Agora a gente vai pro segundo lugar que é futebol. No futebol acontece muita coisa engraçada. E nas comemorações também. Os jogadores ficam super felizes lá né. Ou de marcar um gol ou de fazer alguma coisa lá. E acabam exagerando e acontece muita coisa. Nesse segundo lugar aqui eu peguei um pênalti tá. Eu não sei quais são os times e de onde eles são. Mas eu achei essa jogada muito engraçada. A gente vê aqui que nessa cobrança de pênalti o jogador vai lá e consegue marcar o gol. E sai correndo pra comemorar com a galera toda né. E nisso vem um amigo dele correndo pra cima dele né. Pra sei lá. Pra pular em cima dele. Pra abraçar. Pra comemorar tudo etc. Normal aí né. Só que ele calculou o pulo um pouquinho errado ali. E aconteceu isso. O cara foi seco. Olha isso. E o cara correndo pra comemorar não tá nem aí. Saiu correndo lá. E aí ele foi lá pro grupo onde tava todo mundo lá e comemorou. Mano. Esse cara foi muito sem noção. Porque normalmente quando eu vejo os jogadores correndo pra comemorar alguma coisa. Os outros saem correndo também. E eles saem correndo atrás dele. Ele sai correndo atrás do jogador que fez o gol lá. Atrás. Literalmente atrás. Pra quando ele parar eles se juntam lá. Comemore tudo. Mas nesse caso o cara veio meio que de lado. Calculou totalmente torto. Por que que ele ia pular logo ali mano. O cara tava correndo ainda. Foi muito... Pelo menos o time fez o gol lá né. Ó. Primeiro lugar também é futebol. Eu não queria repetir um esporte aqui. Só que esse foi muito sem noção. Muito sem noção mesmo. Não tinha como não colocar ele aqui. Ó. Nesse jogo aqui que eu não sei os times também tá. O cara foi lá marca o gol e sai correndo pra comemorar. Até aí tudo bem né. Ninguém saiu pra pular em cima dele igual o outro lá. Ele saiu correndo pra comemorar. Felizão ali. Só que ao invés de abraçar a galera. Ele desviou da galera. E fez isso. Mano. Mano. Olha isso mano. Ele deu uma cabeçada na proteção do banco de reserva e quebrou o treco mano. Mano. O cara pra comemorar prefere quebrar o bagulho do banco lá dando cabeçada do que abraçar a galera mano. Esse foi de longe a comemoração mais sem noção de todas. Não foi tipo engraçado igual as outras mas foi muito sem noção e por isso ficou em primeiro lugar. Depois que ele fez isso adivinha o que que aconteceu. Claro. Ele foi expulso né. Ele foi expulso né. Danificar o patrimônio lá do estádio lá. Pra comemorar o banco. Mais do que merecido né. Muito sem noção. É claro que a gente tem que ser muito feliz. Para comemorar todas as nossas conquistas. As vitórias. Tudo. Tem que comemorar mesmo né. Só que vamos ter um pouquinho de cuidado para a gente não se machucar e nem danificar nada por aí né. E nem machucar outras pessoas. Você já prevenciou algum caso de euforia. Você já ficou eufórico. Deixa nos comentários aqui tá. Fala para mim. Eu não lembro de nenhum motivo específico que eu tenha ficado tão alegre sem noção assim. Talvez eu tenha bebido um pouquinho e ficado bem alegre dançando alguma música. Talvez. Acho que não. Não quero lembrar. Me segue no Instagram tá. ArrobaRenêOQ. Lá a gente pode interagir bastante. Se você gostou desse vídeo. Dá um like aí. Vai me ajudar muito. Se inscreve no canal. Porque sempre que sair um vídeo novo. Você fica sabendo. E depois de se inscrever. Você clica no sininho. Porque sempre que sair um vídeo novo. Você fica sabendo na hora tá. Então é isso. E tchau. Não. Não tô tão feliz assim não. Não. Tô sim. Você assistiu até aqui. Eu tô feliz. Mas só um pouco. tchau. Primeiro... Tchau. 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 Obrigado.